Solta meio que submarino e pula, 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 pega, pula e pega, puta que pode, ele bateu Aqui ó, aqui dá certo ó, aqui vai Fala galera, aqui é o Vilênio hoje com mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo de hoje vocês podem perceber que eu tô meio roco Meio não, tô muito roco Mas enfim, vamos aqui pra mais um vídeo GTA V aqui Da série de desafios aí que vocês mandam E eu faço E o desafio de hoje tá bem bacana Eu tava andando com o jato aqui, eu parei nesse rio aqui Mas ele quebrou a asinha aqui do fundo ó Essa asinha aqui ó Essa aqui ó Aí por isso ele não quer levantar, não quer andar Mas é isso aí meu, é a vida né beijão Então vamos lá Bom, então o desafio de hoje é o seguinte O cara mandou pra mim aí nos comentários do YouTube Pra mim fazer o seguinte Sabe aquele avião de... avião não, o helicóptero de cargo, o Cargobob Então, eu tenho que pegar aquele helicóptero Pegar um carro, que tanto faz o carro, tá ligado Subir até o máximo Soltar o carro com ele E tentar entrar no carro no ar, tá ligado Então tipo, eu tenho que... ao mesmo tempo que eu soltar pro lado Do helicóptero é um pouco do... do helicóptero é um pouco mais rápido que o carro E a... entrar no carro Então a gente vai tentar fazer isso hoje Espero que a gente consiga Acho que não vai ser tão difícil assim Mas vamos tentar Eu nunca tentei fazer isso antes Mas vai ser legal Já errei o caminho aqui Mas é isso aí Então vamos lá Quando eu chegar lá perto do aeroporto do Trevor eu vou Bom, acabei de chegar aqui então no aeroporto do Trevor E agora eu tenho que vir aqui pegar o nosso Cargobob Se eu não me engano eu já tenho ele comprado Então é só a gente vir aqui e substituir o helicóptero Deixa eu ver aqui, ó A gente vem aqui, pá Eu já tenho ele comprado naquela Warstock Aperto aqui e Cargobob Aqui, seleciona e vai mudar na hora? Eu acho que é Ué, cadê? Não vai mudar? Cadê meu Cargobob? Tem certeza? Tenho Cadê? Ué, será que eu tenho que dar um rolê? Bom, vou dar um rolê até ele aparecer Ah, apareceu já Olha que da hora Vem todo preto Então beleza Agora a gente pega o nosso Cargobob aqui Todo negro Todo preto O nosso Cargobob E agora eu vou pegar essa van aqui Vamos tentar com essa van de primeira aqui, ó A gente desce a cordinha aqui, pá Vem aqui no carrito Cadê? Aqui, ó Pera aí É, desculpa, eu tô meio rouco, mano Na moral, não sei Eu tô... Tava com dor de garganta e pá Aí eu fiquei meio rouco, né, meu? Faz parte Mas tudo bem, não tem problema A gente tá gravando vídeo aqui ainda Calma aí que eu tô meio perdido aqui Contando esse negócio Nunca sei acertar essa correntinha aqui Calma aí Eu vou acertar e eu já volto pra vocês Beleza Acabei de pegar aqui a nossa van, então E agora é só a gente subir, mano Subir bastante, tá ligado? Vai dar tempo da gente pular e soltar o carro ao mesmo tempo E aí a gente fazer o teste Então vamos subir aqui E a hora que eu tiver bem alto aqui no... Com o helicóptero aqui eu volto pra vocês Demorou? Então vamos lá Bom, beleza, galera Acho que eu cheguei numa altura boa aqui Eu vou tentar aqui primeiro Então, ó Eu vou soltar e apertar o tempo ao mesmo tempo Pra ver se ele consegue pular, ó E daqui a gente... Ai, passei o carro já Puta que pariu Cadê o carro? Ali tá o carro Vira pro carro Pro carro, cara Mano, isso aqui vai ser impossível, mano Olha o carro ali Ai, fudeu já Já era Isso aqui não deu Calma aí Cadê o helicóptero? Pega o helicóptero de novo no ar Puta, miou tudo Aí, abre o paraquedas então Bom, pelo menos... É Vou ficar tentando aqui Vou pegar mais um helicóptero e já volto pra vocês Bom, galera Peguei mais um carro aqui Agora eu peguei um carro com uma pessoa Vê o que acontece aqui, ó Tem uma pessoa dentro do carro Eu acho que tem ainda Não sei, não consigo ver Como é que faz aqui Pra ver se tem uma pessoa dentro do carro Calma aí Tem como ver Tem como dar Ai, calma aí Esse aqui sou eu, ó Calma aí É, não dá pra ver, eu acho Isso aqui é a distância do helicóptero Esse aqui Esse aqui Ai, caralho Aí, beleza Bom, vou subir aqui de novo então E vou ver se eu consigo Mano, eu acho que a gente vai ter que meio que inclinar o helicóptero assim, ó Porque ele meio que lança o carro pra frente, tá ligado? E a gente meio que pula em direção Mano, é um bagulho meio de louco Que eu não sei como eu vou fazer ainda Mas vamos tentar aqui Umas 10 tentativas E a gente consegue Bom, galera Eu tava pensando aqui Como tem uma pessoa no volante Eu acho que não vai adiantar muito a gente jogar daqui, tá ligado? Porque eu acho que a gente não vai conseguir tirar o cara no ar E tipo, vai ser tipo um bagulho de James Bond, tá ligado? Tirar o cara dentro do carro no ar, tá ligado? E assumir o controle do carro assim Tipo, um bagulho meio louco Mas vamos tentar nessa altura aqui Porque eu acho que não vai dar certo mesmo Enfim, ó Vou jogar o carro pra cima Apertei Ai, esqueci de soltar Ai, esqueci de soltar Ai, puta que pariu Que porra é essa? Ué Eu esqueci de soltar o... O... O negócio Puta, deu ruim Deu ruim Eu esqueci de soltar o... O negócio lá Ué, cadê o helicóptero? Ah, o helicóptero ali, ó Vamos olhar atrás do helicóptero A gente entra nele de novo Olha lá, ele tá descendo, meu Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ai Pega o helicóptero Caralho Solta, solta o paraquedas Solta o paraquedas Ai, puta Agora fodeu Ué Ai, agora deu ruim Vamos pro próxima tentativa aqui, meu Galera, não sei se tem como Vou tentar pegar um quadriciclo aqui, ó Eu tava... Eu tentei com a moto Não consegui pegar a moto Vou tentar pegar o quadriciclo Porque se eu conseguir pegar o quadriciclo Eu acho que vai ser mais fácil, tá ligado? Porque não tem porta Ah, e aí é mais fácil Se enfiar o avião Tipo, só colocar Mas eu não sei se isso aqui pega o... O negócio Minha habilidade também de pegar as coisas Não vai ajudar muito, né? Calma aí Vamos aqui, ó Deixa eu tentar pegar o quadriciclo Vou ver se eu consigo Se eu não conseguir A gente tenta com o carro mesmo Mas quadriciclo, mano Ia facilitar muito a nossa vida, mano Peraí Vamos ver Ó, puta Não dá Acho que ele não pega Não, dá um jeito É marro no guidão Sei lá Ó, se liga Nossa, tive uma ideia, monstra Se liga Esse carrinho aqui, ó Esse... Como é que chama isso aqui mesmo? É... Puta Não é um carrinho isso aqui É aquele submarino, isso? Eu vou tentar no submarino, mano Se for no submarino, a gente consegue Porque aí o submarino Ele... Ah, não sei Não sei porquê também Mas eu tô prevendo que a gente vai conseguir Então deixa eu pegar o submarino aqui Eu vou tentar Não é um carro, mas é o submarino, meu O submarino voador, meu Bom, cara, tive uma ideia mais legal Além de pegar um carro E tentar sair com o carro Vamos tentar fazer com o submarino aqui, ó Pra quem nunca viu o submarino do GTA Esse aqui é o submarino do GTA Não é um easter egg do jogo, tá ligado? Mas ele fica ali no cantinho ali da... Do negócio ali do Trevor Então dá pra você pegar aí Quem não sabia, tem um submarino lá Enfim, a gente vai fazer na água Que eu acho que é um pouco mais fácil Não é tão fácil Eu nem sei se tem como do outro jeito Eu nunca vi Se alguém souber aí de alguém que conseguiu Mas vamos tentar aqui com o submarino Vou tentar aqui a terceira chance Aqui a última chance Vamos ver se a gente consegue A gente não conseguiu Infelizmente É isso aí, né? Muitas vezes a gente consegue as coisas Muitas vezes não Desculpa eu estar rouco também, mano É que tá osso, tio Mas enfim Eu vou subir aqui bastante com o submarino Bom, beleza, galera Acho que eu cheguei numa altura legal aqui, ó Não tá muito alto Mas também não tá muito baixo E aqui então, ó A gente vem aqui Solta meio que o submarino e pula Pula, 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 pega Pula e pega Puta que pode, ele bateu Aqui, ó Aqui dá certo, ó Aqui vai dar, ó Ai caralho Ai caralho Ai, tá muito rápido Vai pro lado Tá caindo muito rápido Não dá, mano E nem ia cair na água A gente ia foder tudo Cadê o helicóptero caindo? Vou esperar o helicóptero cair aqui em cima de mim, ó Cadê o helicóptero? Alguém já viu? Cadê o helicóptero, ó, Mel? Mel, cadê esse helicóptero? Zé, ó, bichão Mel, cadê o helicóptero? Tá ali, ó Tá ali o helicóptero, ó, Mel Tá ali, ó Vamos acertar ele, Mel Vamos acertar ele aqui, ó Aqui, ó O helicóptero Cadê? Cadê? Ah não, caiu ali, ó Putz Deu Bom, galera Morri Bom, galera Desisto Já tentei aqui Muitas vezes Não consegui Tem uns momentos aqui Que eu tentei também Que deu feio Que eu nem coloquei no vídeo Senão ia ficar muito grande Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa aí eu tá rouco E desculpa também Não ter conseguido cumprir o desafio Mano Mas se alguém Nossa, falou Mas se alguém aí Conseguiu cumprir esse desafio Na moral Me manda um vídeo pelo Twitter Alguma coisa assim Mano, esse desafio é Esse aí é É pra mestre, pai Esse aí é Só pra quem Quem manja mesmo Porque, ó Esse bagulho aí é complicado, hein, mano Na moral Eu pensei que não ia ser tão difícil assim Mas Não deu não Enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Adicione os vídeos Ações favoritas Que vai ajudar bastante aí Desculpa aí mesmo eu tá rouco Pro próximo vídeo Talvez eu já esteja melhor já E é isso aí É nóis Valeu Falou Fui, galera Tchau